Agora olha essa notícia aí, nos Estados Unidos, um salão de beleza resolveu apostar em uma competição de penteados para movimentar os negócios que sofrem com a crise da pandemia. O tema decidido foi fantasia, com penteados altos e coloridos, então vocês já veem aí as imagens. Alguns tiveram inspiração no Halloween, comemorado na semana passada. E a dona do salão, que fica na Flórida, já viajou o mundo para participar de competições como essa. Ela quis organizar o concurso para aumentar o movimento e motivar os funcionários que passam por um ano difícil por causa da pandemia do novo coronavírus. E para muitos deles foi a vez de, pela primeira vez, competindo para fazer o penteado mais criativo. No final do evento, os cabeleireiros receberam opiniões de outros especialistas da área. E aí, gostaram? Tinha um cabelo ali que tinha uma cobra, né? Acho que quando o cara chega no cabeleireiro e fala assim, ó, você não está lavando a cabeça direito, né? É esse, ó. Tem uma cobra aqui, né? Não é um piolho, não é lêndia, é uma cobra aqui. Mas tirando o trabalho excepcional, realmente é algo de chamar atenção. Esses profissionais que têm esse talento é uma coisa incrível. Depois muitos acabam indo para o cinema, para as artes, musicais, porque têm a capacidade de fazer perucas extraordinárias. E será que o cabelo volta depois, gente, com isso? Ai, gente, o que o Rafael Colombo está rindo aqui? Eu achei engraçado você falar que eles têm capacidade de fazer perucas extraordinárias. Olha, tem uma cobra mesmo. Tem uma cobra mesmo, gente. Mas sensacional, hein?